Olá meus amores, aí vai mais um vídeo para o nosso canal, curte, compartilha, beijos. Gente, quando ele saiu para trabalhar hoje, ele tomou dois em cinco e meia da manhã. Aí ele falou assim, tá muito frio, você vai ficar com medo, eu vou cobrir você. Aí eu, com sono, né, eu falei, tá bom. Aí eu acordei agora, morrendo e calou. Aí olha só, um, dois, três, quatro, quatro é coberta, tadinho. Porque ele sabe que eu morro de frio, olha aí. Boa tarde. Boa tarde, meus amores. Gente, eu não sirvo para sair do app vizinho. Posso até tentar aprender a escolografia, tudo, mas cadê a conta? Porque eu já perdi três contas lá, já. Eu já criei três contas e já perdi lá. Mas não vou desistir, não. Eu vou criar outra e vou anotar tudo e vou ficar com ela postando. Porque, gente, eu tenho que virar uma. Porque, né, tá todo mundo aí e é viciante. E aí, tá todo mundo aí.